Concentração populacional, fábricas, serviços, trânsito, polos e, por regra, a economia, a política e a cultura interligadas. Falar do território da região metropolitana de Salvador é falar também de um novo modelo que substituiu a indústria com o desenvolvimento do setor de serviços. Nos anos 70, com a chegada de fábricas e indústrias, o crescimento da capital do Estado se estendeu para seus limites. Era o início da formação do complexo petroquímico de Camaçari. A partir da década de 90, a região industrial se transforma em polo de serviços. De um lado, uma expansão desordenada com desafios de metrópole. Do outro, uma concentração de poder, oportunidades e capital, grande desafio de descentralização. E entre tudo isso, a exuberância dos seus contornos históricos, traço determinante da sua identidade. O nome primitivo da ilha de Cairu era Aracajuru, que significa Casa do Sol na linguagem indígena. É o Tesouro Ambiental, uma nova modalidade de turismo baseada no turismo ecológico, é que está tomando conta da ilha de Boipeba, transformando a paradisíaca localidade em centro de formação ambiental. Formado por basicamente duas famílias, O quilombo de Boitaraca, em Niropeçanha, tem a sua vida traçada nas atividades que envolvem o beneficiamento da piaçava. Durante os mais de três séculos, o trabalho escravo constituiu a principal força da economia sucareira no recôncavo baiano. A religiosidade, a música, a culinária e as danças trazidas pelos escravos se perpetuaram dentro dos terreiros de candomblé e até hoje são os responsáveis pela manutenção da cultura negra na região do recôncavo. Na Baía de Todos os Santos, recoberta por um emaranhado de restingas e cercada por grandes manguezais, a Ilha do Medo reserva histórias e lendas que justificam sua fama. Mas não é só pelos causos e pelas histórias que a Ilha do Medo desperta interesse. A ilha é a primeira estação ecológica da Baía de Todos os Santos.